Olá turma, você está aí querendo saber o que vai ser hoje, não é? Pois bem, vou lhe dizer para vocês, isso aqui é uma forma geométrica Um quadrado que vai virar um trabalho lindo Lembra da almofada? Aquela almofadinha que eu fiz com apenas um disso aqui Então, um não, foram quatro De quatro quadrados que eu fiz aquela almofada Que eu postei essa semana que passou agora Então, hoje vocês vão ver um caminho de mesa com essa forma geométrica Quer aprender? Quer? Então, vem Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde Muito boa noite para quem é da noite A TV Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo Bem turma, eu fiz um quadrado de 15 por 15 Aí, como é que eu cheguei a isso aqui? Gente, eu fiz isso com um pires Eu marquei aqui, a mesma metragem aqui Aqui eu acho que tem seis Deixa eu ver Não, tem quatro Aqui tem quatro Marquei aqui e aqui Coloquei o pires aqui e cortei E fiz isso Entendeu? Você pode usar um compasso Como eu fiz no outro Você pode usar qualquer coisa que seja um círculo Que não seja tão pequeno Por exemplo, esse aqui não daria O ângulo aqui seria muito pequeno Tá? Você tem que ver um pratinho Na sua casa aí Que você tem Que você faça a marcação E ele pega um pedaço aqui Um pedaço aqui Aí você marca e tira Gente, esse modelo aqui não tem nada Tá? Quem quiser comprar meus moldes É só entrar em contato, tá bom? Tem telefone aí embaixo Na descrição Como esse quadrado aqui Tem quinze por quinze Ó Tem quinze Por quinze Eu cortei por enquanto Tá? Porque eu vou fazer esse passo a passo com vocês Porque eu não tenho a mínima ideia Que o que eu vou fazer É Eu cortei Quatro De uma cor E quatro de outra Quer dizer, cortei ainda não Marquei, né? Cortei os quadrados de quinze por quinze Cheguei aqui Com Com esse molde aqui, ó E fiz a marcação aqui, ó Tá bom? E vou cortar agora Aqui, ó Todos eles Sem tirar nem pôr Tudo em cima da linha Que bonitinho Pra poder fazermos O nosso casado aqui Gente, tô começando com quatro Porque eu não sei quantos eu vou fazer Eu sou assim mesmo, gente Começo uma coisa Pensando uma coisa E termino fazendo outra Mas a graça que tem é essa Tá? Vou cortar tudo isso aqui E já falo com vocês Ok, turma Olha como é que ficou Tá? Vou passar pra vocês Quantos quadrados Vocês têm que fazer De cada cor Você pode escolher a cor que você quiser Pode escolher até três cores Isso é com vocês Tá? Vai dar ideia de vocês Então, agora O que que eu vou fazer, ó A partir do momento que tá montado Eu vou costurar Essas duas peças Essas duas peças, ó Do jeito que está aqui Então, isso Vai dar uma enxugada Tá? Isso vai diminuir Porque vai perder 0,75 De cada lado Então, esse 1,20m Que tá aqui Ele vai diminuir bem Por isso, depois Nós vamos colocar Faixas em volta Pra ele voltar Mais ou menos Ao tamanho Que é um pouco maior Tá bom? Então, vamos lá Que eu vou ensinar vocês Como costurar Essas peças Ó, já preguei Essa aqui Certinha Agora vamos pra essa aqui, ó Essa aqui Nós vamos ter que prender Em dois lados Porque nós vamos costurar Esse meio aqui, ó Então, ó Direito com direito Você vai colocar Um alfinete aqui E um alfinete aqui Pra você poder Passar uma costura aqui E ela ficar certa Porque se você Colocar só aqui, gente Essa parte aqui de baixo Vai ficar torta Então, você fixa aqui E fixa aqui Tá bom? Aí passa a costura Aí sim Você tira o alfinete E abre Vou mostrar pra vocês Segura aí Aí, eu passei, tá? Porque eu prendi aqui Prendi aqui Então, agora eu abro Ó Tá? Tá o meio aqui certinho Agora eu vou fazer A mesma coisa nessa aqui Ó, direito com direito Só que essa aqui Eu não preciso prender Esse lado aqui Tá? Por quê? Ó Direito com direito Como eu vou passar A costura aqui no meio Eu tenho que prender Aqui E aqui também E assim sucessivamente, gente Vocês vão fazendo Até chegar lá embaixo Tá bom? Aqui, turma Ó Deixa eu fazer com esse aqui Do meio Mesmo que não vai fazer Diferença nenhuma Ó Você vai marcar O meio da peça Ó Dobrou aqui Marcar aqui O meio da peça Ó Marcou esse aqui Ó Ó Ó Marcou, você vai pegar, ó, direito com direito e vai colocar um em cima do outro aqui, ó, certinho. E vai, ó, alfinetar aqui o meio. Como isso aqui é um círculo pra lá, ó, e um círculo pra cá, como é que nós vamos pregar isso aqui? Eu aconselho quem não tem prática, pega uma agulha e linha, vamos alinhavar tudo isso aqui, pra depois passarmos na máquina. Quem tem prática, a gente faz direto, tá bom? Mas nem todo mundo tem prática, e isso aqui não é uma coisa assim tão fácil. Olha só. Qualquer cor de linha que não seja a cor que você tá trabalhando, ó, você vai virando e vai pegando, ó. Ó. Precisa dar pontinhos pequenininhos não, gente, alinhavar significa dar pontos grandes, tá? Mas grandes o suficiente pra você poder prender aqui seu trabalho, tá? Ó. O que você tá fazendo desse lado aqui, você vai fazer do outro lado, porque você começou no meio, né? Ó. Ok? Tem bicho de sete cabeças, gente? Depois que você fez isso aqui, tanto de um lado quanto do outro, o que você vai fazer? Você vai lá na máquina e vai passar aqui o tamanho de um pezinho de máquina. Por isso que eu disse pra vocês que isso aqui vai encolher. Ó. Vai sobrar o pedaço aqui. É normal, gente, sobrar, tá? Ó. Vai sobrar um pedaço aqui. Não tem problema, é pra sobrar. Fez esse lado? Vamos fazer o lado de cá. Quer? Corta aqui a linha. E vamos começar aqui, ó, o outro lado. Ó. Preferência você dar um nozinho na ponta, tá, gente? Pra ficar certinho, ó. Difícil? Não é difícil. Trabalhoso? É trabalhoso, tá? Não é uma coisa assim... Que você faz assim, vápte-vupte, como eu costumo passar pra vocês. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que saber também lidar com uma linha e agulha. Se você não souber fazer isso aqui direto na máquina, você faz assim pra não dar errado. Eu vou fazer direto na máquina. Só tô fazendo aqui pra vocês poderem ver como é, ó. E fica bem mais certinho também se você alinhavar. Depois que você costurar, você tira, tá? Esse alinhavo. Ó, certinho, ó. Pronto. Alinhavou, não alinhavou? Então, vamos passar na máquina. Turma, olha só. Já passei. Tirei a linha do alinhavo, tá? O que eu fiz agora? Dei uns picotes, tá vendo? Com a tesoura. Porque isso é um círculo. Todo círculo você tem que fazer isso pra ele poder virar certo. Agora, você vai escolher aqui, ó. Você vai virar isso pro lado escuro, ó. Tá vendo? E você vai bater o ferro aqui assim. Porque na hora que você virar, ó. Se você botar pra cá, como aqui é branco, vai ficar aparecendo. Então, você tem que virar pra cá. Tá bom? Vira pra cá e bate o ferro. E essa parte aqui, ó. Já vai estar pronta. Você vai fazer isso em todas elas que você montou. Uma por uma. É esse o trabalho. Tá bom? Eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês como é que nós vamos unir essas partes que a gente for fechando. Preguei. Passei. Bati a costura, ó. Pro lado mais escuro. Tá? Porque se você bater pro lado de cá, ela vai aparecer aqui. Aí, o que que eu fiz, gente? Ai. Gente, quando vocês têm um bichinho, né? Aí, o bichinho fica doente, você fica desesperada, né? Pois é. Fiquei desesperada esses dias. Aí, mesmo assim, eu quis vir pra cá pra tentar fazer esse trabalho pra vocês. Mas a cabeça não funcionou. Aí, eu acabei cortando os meus tecidos, ó. Errado. Mas tudo bem. Vou tentar fazer com esse tamanho que sobrou aqui. Mas aqui, você só tem que acertar aqui, ó. Tá? Você só tem que acertar aqui, as beiradas, pra você poder fazer a costura agora. Eu, infelizmente, eu cortei demais. Então, pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Como é que ficou bem menor, ó. Vou puxar mais que é pra cima. Ficou bem menor, olha. Tá? Então, vocês igualam o tecido, mas não saem cortando, não, do jeito que eu fiz, não, tá? Esse aqui vai ficar um pouco menor, né? Tanto de estreito, quanto de comprimento. Mas a técnica é a mesma, tá bom? Só não faz a besteira que eu fiz. Hoje, graças a Deus, o blue tá bem. Então, eu vou continuar aqui com vocês, aqui. Então, o que que eu fiz aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu acabei começando, né, com 15 e acabei terminando aqui com 13. Coisa que não era pra fazer. Aqui, eu dei 3 centímetros, ó. Mas vocês veem aí quanto vocês podem dar no de vocês, se vocês quiserem. Senão, vocês façam apenas a união. Porque aqui a cabeça não funcionou, não, gente. É só eu e meu bichinho. Fiquei desesperada com meu bichinho. Ah! Você ter bichinho é fogo. Mas, graças a Deus, ele tá melhor. Tá? Então, só tô fazendo esse aqui, que eu vou continuar o passo a passo pra mostrar pra vocês. Bom? Como eu bati... Gente, depois que vocês montarem, vocês batam uma foto pra vocês saberem qual o modelo que vocês estão fazendo, tá? Se não, vocês não vão saber qual será a montagem. Agora, eu vou montar ele e já mostro pra vocês como é que nós vamos fechar. Montei. Tá? Ele vai ficar bem menor. Mas, pra fazer o quê, né? É isso aí. Do erro, a gente tem que aproveitar. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente finaliza essa peça. Finaliza não, né? Une essa peça. Peguei as duas pontas lá de cima, ó. Estão assim, não estão? Então, você vai direito com direito. Ó. Tá assim, tá? Direito com direito. Você vai agora achar aqui, ó, o meio dessa peça aqui, com o meio dessa outra aqui, ó. Ó. E vai marcar com um alfinete. E vamos unir essas peças aqui, ó. Você vai enfiar do lado de cá. E sair do lado de lá. Porque as costuras, gente, tem que bater certinha, ó. Tá vendo? Tem que entrar aqui no meio isso. Entrou. Você prende. E você vai passar um pezinho de máquina aqui, ó. Tá? Você vai fazer isso com todas elas, ó. Aqui, ó. Direito com direito. Achar o meio. Você vai ter que separar aqui, ó. Esses dois gomos. Já que a gente não abriu a costura, vamos ter esse trabalhinho aqui, ó. Se tivesse batido a costura aberta, não teria esse problema, porque a costura já estaria aberta. Mas, nada muito fácil é bom, né? Ó. E agora nós vamos colocar um alfinete aqui. Ó. Lá de cá. Vazar. Não pegou. Então, você tem que procurar aqui o meio. Ó. Pegou. Então, agora você pode costurar, ó. Aí, você vai passar um pezinho de máquina aqui. Quando você abrir, ele vai estar assim, ó. Então, vou fazer tudo isso aqui e já volto. Ó. Já preguei essa aqui certinha. Agora, vamos pra essa aqui, ó. Essa aqui nós vamos ter que prender em dois lados, porque nós vamos costurar esse meio aqui, ó. Então, ó. Direito com direito. Você vai colocar um alfinete aqui e um alfinete aqui pra você poder passar uma costura aqui e ela ficar certa. Porque se você colocar só aqui, gente, essa parte aqui de baixo vai ficar torta. Então, você fixa aqui e fixa aqui. Tá bom? Aí, passa a costura. Aí sim, você tira o alfinete e abre. Aí, turma, passei, tá? Porque eu prendi aqui, prendi aqui. Então, agora eu abro, ó. Tá? Tá o meio aqui certinho. Direito com direito. Como eu vou passar a costura aqui no meio, eu tenho que prender aqui e aqui também. E assim sucessivamente, gente. Vocês vão fazendo até chegar lá embaixo. Tá bom? Todos eles pregados aqui no meio. Agora, o que que você vai fazer, ó? Direito com direito. Tá? Vai fixar eles aqui direitinho. Pra quando você abrir, ó. Ele tá assim. Tá? Você vai ter que achar esse meio aqui com esse meio aqui. Tá? Aí, depois, você vai botar esse em cima desse, ó. Aí, acha esse meio aqui com alfinete e prega. Vai abrir. E assim sucessivamente, ó. Esse em cima desse. Coloca um alfinete aqui, um alfinete aqui. E passa o pezinho de máquina aqui, tá? Pra você unir todos eles, ó. Não deixa, gente, de abrir a costura, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Na hora de achar aqui o furo do meio com outro tecido. Eu vou prender todo ele, ó. Tá vendo? Ficou bem menor. Mas fazer o quê, né? Tô tentando salvar a peça. Tá vendo, gente? Gente, quando vocês tiverem um problema. Não tentem mexer com costura, não. Porque vai ficar bom, não. Vai dar, ó. Burro com 30. Tá bom? Fechadinho. Tá? Agora eu vou cortar a faixa. Como eu tô fazendo esse passo a passo junto com vocês, gente. Então, eu vou descobrir agora qual é a largura da faixa. Tá? Vou ver o que vai ficar melhor aqui. Se 5, 7 centímetros de largura. Aí vai depender da minha cabeça aqui agora. Tá bom? Segura aí. Bem, turma. Decidi que eu vou colocar a faixa aqui do lado preta. Então, cortei duas faixas pretas. Um pouquinho maior que o comprimento do meu trabalho. Tá? Ó. Um pouquinho maior. E cortei uma outra faixa também. Quer dizer, duas pra lateral. E uma outra grande também pra fazer a parte aqui de baixo. Tá? Então, você vai botar a faixa direito com direito, ó. E vai passar um pé de máquina aqui. Aqui, mesma coisa, ó. Direito com direito. E vai passar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Tá bom? Bem, turma. Já coloquei, ó. Tá? Bati o ferro. Agora, nós temos que colocar aqui. Primeiro, temos que acertar aqui, ó. Por essa tira aqui, a gente acerta essa outra tira aqui, ó. Ó. Acertou esse lado. Acertar agora esse lado aqui. Início aqui e início lá, ó. Agora, a outra tira. Aqui, ó. Você vai colocar com essas partes abertas. Essas duas partes aqui abertas. Você vai colocar direito do tecido com direito. Vai passar uma costura aqui. Porque depois nós vamos desvirar e vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar uma moldura em torno do desenho que a gente fez, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Pronto. Colocado. Agora, vamos acertar. Ó. Acertar aqui os quatro cantos. Viu? Já colocamos a moldura. Turma, essa faixa tem sete centímetros, tá? De largura. Vocês podem fazer com... Quanto vocês quiserem. Podem até fazer isso aqui naquela técnica rocambole. Eu não tenho... Manta, gente. Verdade. Esse negócio de coronavírus aí, a loja caçula aqui de Niterói ainda não abriu. Então, eu não tenho manta pra colocar aqui. Então, o que que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou colocar aqui o forro belo. O que que é forro belo? Isso aqui é forro belo. Como não tem, acho que não tem a altura dela aqui, vou ter que fazer uma emenda nela também, ó. Isso aqui, gente, a gente costuma fazer muita bolsa que fica mais estruturada do que a manta, tá? Mas depende muito da gramatura. Tudo isso tem gramatura. Essa aqui eu nem sei quanto tem. Porque eu comprei... Gente, eu comprei isso aqui tem tanto tempo que eu nem sei quanto tem. Nem sei. Então, como vocês sabem... Quando a gente vai... Porque eu vou quiltar isso aqui, gente. Eu vou quiltar isso aqui. Você pode quiltar isso aqui, gente? Você pode escolher, ó. Você pode fazer o caminho de bêbado. Você pode escolher passar um ponto decorativo só aqui, ó. Passa um ponto decorativo só aqui, tá? Que também vai ficar lindo. Ou você pode quiltar, passar o ponto decorativo e ainda quiltar. Gente, isso aqui vocês podem fazer o que a cabecinha de vocês desejarem fazer. Ou deixarem assim. Simplesmente coloque o forro. Como é que você vai fazer? Mede aqui, ó. Quanto tem, ó. Ficou com 35,5. Corta um forro de 35,5. Certinho, pelo comprimento. Coloca ele aqui em cima, direito pra cá. Direito do forro pra lá. Costura e volta. Sendo que você tem que deixar uma abertura pra depois você desvirar. Tá? Ou pega o forro. Prende ele aqui embaixo. Tudo direitinho, bonitinho. E passa um viés na ponta. Gente, tem várias formas de vocês terminarem isso aqui. Tá? Eu vou mostrar uma forma. Mas você tem muitas formas. Outra forma. Faz aqui o rocambole. Corta o tecido maior. Né? Tem aí, ó. Nos meus cards aí. Como é que faz a técnica rocambole. Faz a técnica rocambole aqui que ela vai ficar uma dupla face. Beleza. Bonita. Bonita. Tá bom? Aqui, gente. Eu nem escolhi qual vai ser o fundo ainda. Eu tô indo por partes. Porque como vocês estão vendo, eu não tô fazendo protótipo. Esse aqui é o protótipo que já virou finalização. Até que eu diminui, tá vendo? Ele ficou com... Ó. Ele ficou com 23 de largura. Tá? Ele tinha mais. Mas como eu fiz aqueles Mzinho que eu falei pra vocês lá no início. Então, ele ficou um pouquinho menor. Compensei com uma faixa um pouquinho maior. Tá? Porque se ele ficasse maior, teria que botar uma faixa mais estreita. Então, é isso que vocês têm que fazer. Gente, nada se perde. Tudo se transforma. Tá bom? Então, de uma ideia, eu acabei tendo outra. De outra, virou outra. E assim vai. Então, eu vou colocar esse forro aqui. Vou usar cola temporária. Por quê? Porque forro bel não tem cola. Só o que que tem cola é a manta R1 e a manta R2. Tá? Então, se a gente quer usar esse aqui, nós temos que usar a cola temporária. Tá bom? Vou usar aqui, vou colar. Primeiro, eu vou tirar o tamanho, porque como vocês podem ver aqui, ó. Não tá dando, ó. Tá? Tamanho não dá. Nem na altura, nem na largura aqui. Então, eu vou colocar isso aqui que dê de forma a ficar do tamanho desse caminhão. Pra mim, de mesa aqui. Também tem aí em cima, como eu emendo, manta, feltro. Tá? Pra a gente não perder, não ter desperdício. Então, dá uma olhada em cima dos cards, que vocês vão saber como é que se ementa a manta. Até mesmo TNT, você pode emendar TNT. Você pode emendar tudo. Fica sobrando aqueles pedacinhos, vai juntando e vai emendando tudo. Porque aí depois você aproveita. Porque não vai aparecer, gente. Isso aqui é um sanduíche. Então, depois disso aqui colocado, ainda tem um tecido aqui. Então, não tem problema. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E aguardem, gente. Aguardem. Está saindo a minha calculadora artesanal. Isso mesmo. Não é só pra quem faz artesanato em geral, não. É pra nós que trabalhamos com tecido. Ela vai acabar com esse problema que vocês não sabem. Quanto vocês têm que cortar de tecido pra fazer um trabalho. Ou quanto vocês gastaram de tecido pra fazer um trabalho. Ela vai calcular tudo pra vocês. Aguardem. Está chegando. Então, vou emendar isso aqui e já mostro pra vocês. Pronto, turma. Aqui, ó. Coloquei uma emenda, tá? A gente faz com linha branca, tá? Eu fiz com linha preta. Mas eles fazem com a linha branca, tá bom? Aí, o que eu fiz? Eu vou fazer isso aqui e ficar em cima disso aqui, ó. Pra não ter problema de vazar. Tá? Ó, aqui, ó. Coloquei bem em cima, ó. Então, tá certinho pra lá, ó. Agora, o que eu faço? Passo a cola. Antes, agito. Vou colar aqui o pedaço de cá. Ó. Sempre puxando, ó. Do meio pra ponta, tá? Agora, vou pregar o lado de cá. Vindo daqui, da onde que eu coloquei a cola, ó. Já tá colado aqui. Daqui pra cá. Ó. 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 ÓEC Well, ó. Se sair, você puxa e volta com ele de novo, ó. Caso fique torto. Tá? Por isso que você deixa uma borda, gente. Olha, se você colar, não tem que ficar vendo pedacinho, pedacinho, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo? Não pode. Puxa e estica de novo. Pode ficar nada enrugado, hein? E nada de puxar o tecido, hein, gente? Senão, vocês fazem barrilha no tecido. Pronto. Colado, gente. Agora, eu vou fazer surpresa pra vocês, porque eu não sei o que eu vou fazer, não. Vou decidir agora, tá bom? Vou cortar esse excesso aqui, pra eu não ter que trabalhar com esse excesso aqui, tá? E vou pra máquina ver o que eu vou fazer agora. Só Deus sabe o que vai sair daqui, hein? Segura aí. Bem, toma, tá aqui, ó. Aqui o teio preto, aqui o teio azul, olha. Se vocês não quiserem, gente, é só passar aqui, ó, no meio. Tá? Não tem necessidade de vocês fazerem isso, não. Vocês fazem se vocês quiserem. Passa um pontinho aqui, ó. Simplesmente pra segurar, tá bom? Eu fiz esse caminho de bêbado, meio bêbado mesmo. Eu não sei o que eu tá, não, gente. Eu faço isso aqui de orelhada, tá? Pra ficar assim um frusô diferente, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui a parte que vai ser o forro. Não tô afim de botar viés, gente. Vou fazer outro tipo de... De forração, tá? Então, 35 por 1,04m. Vou cortar esse tecido, vai ser tecido tricolino também. Só que eu vou botar esses xadrezinhos aqui, ó. No fundo dele. Porque é fundo, tá? Então, eu vou botar esse xadrezinho aqui. Cortar 35 de largura por 1,04m de comprimento. Lado direito do tecido com o lado direito do seu trabalho. Alfineta e você vai passar uma costura em volta com o tamanho de um pezinho de máquina. E deixar aqui uma abertura pra gente desvirar esse trabalho. Tá bom? Então, eu vou passar a costura e deixar aqui a abertura e desvirar aqui. Passei a costura, tá? Aproveitei e passei um zigue-zague aqui na beirada. Pra parar de soltar a fiapo. Cortar agora os quatro cantos, tá? Pra que na hora que a gente desvirar, não fique fazendo aquele bolinho de costura. Ó. E aqui, gente, olha só. Eu deixei um pedacinho maior, ó. Tá? A abertura tá aqui. Eu deixei um pedacinho maior. Porque na hora que a gente for fazer o acabamento, não fica aquele pedacinho esmirradinho pra gente desvirar, entendeu? Então, eu deixo sempre um pedacinho maior. Agora, é só desvirar. Ó. Virar os cantinhos. Aí, ó. Os cantinhos direitinho. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar, tá? Não deixe de dar like e tocar o sininho. Gente, toca o sininho aí pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto. Quando eu posto. Anda. Toca aí embaixo. Ó. Desvirar aqui, ó. Tá? E não percam, gente. A minha tabela, hein? Minha tabela. Uma calculadora que vocês vão poder saber, ó. Quanto vocês precisam de comprar de tecido pra fazer determinada peça. Quanto de tecido você gastou. Olha. Esse aqui, por exemplo. Quanto de tecido eu gastei pra fazer essa peça aqui. Tá? Minha calculadora vai informar isso tudo pra vocês. Vocês querem fazer uma almofada? Tem encomenda aí, vamos dizer, de 200 almofadas de 20 por 20. E vocês não sabem quanto vão cobrar? Pois bem. Coloca lá na calculadora que ela vai te dizer quanto você tem que comprar de plumante pra poder fazer essas suas almofadas. Tá certo? Ó. Vou dar uma passadinha aqui de ferro. Aqui na beira eu vou passar um pontinho. Gente, vocês podem passar o pontinho comum. Vocês podem passar o pontinho de bordado. Vocês podem passar o pontinho que vocês quiserem. O negócio é passar um pontinho certinho, ó. Bate aqui o ferro. Aqui pra essa parte ficar bem pra baixo. Tá? Ó. Bem batidinho. Todinho. Aqui. Quando chegar aqui, ó. Você vai fazer também com o ferro, ó. Vai bater aqui direitinho. Aqui, ó. Botar isso aqui pra dentro. Entendeu, gente? Por que que eu fiz maiorzinho? Ó. E fazer aqui, ó. O reto aqui direitinho. 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 Tá bom? Vou fazer isso e já mostro o trabalho pronto pra vocês. Segura aí, ó. Terminei. Acabei meu bata-fato. Sabe por que essa alegria toda, gente? Porque eu consegui terminar, nossa, blue doente. E tem que fazer um passo a passo. Ainda mais complicado como esse, ó. Fiquei crazy da crazy da crazy. Mas graças a Deus ele já tá bem, gente. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. E tocar o sininho. Porque só assim vocês vão receber tudo que eu posto. Aperta aí o sininho aí embaixo. Isso mesmo. Aperta aí o sininho. Tá bom? Então, olha só. Não deixe também de me seguir no Instagram. Lá eu posto um monte de coisa, inclusive, do que eu tô fazendo diariamente. Tá bom? Lá é tudo que eu vou botar aqui. Eu primeiro posto lá. Então vai lá e me segue. Arroba Ateliê Cláudio Velasco. Tá ok? Então vamos ao que interessa. Quero ver se vocês vão gostar. Vamos ver, vamos ver. Olha. Então gente, olha, olha, olha. Gostaram, né? Ficou espetáculo. Deixa eu dar o tamanho que ficou esse aqui pra vocês. Porque nem eu sei ainda qual o tamanho que ficou. Ó. Largura. Ficou com 33. De largura. Comprimento, gente. Ficou com... Adivinha. Ficou com 1,3m de comprimento. Isso aí. Tá bom? Tá ouvindo? Lourinho tá na festa. É. Ele gritou o tempo todo nesse vídeo. Ele foi meu ator coadjuvante aqui. Esquenta a cabeça pra ele não. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Mas não esquece. Em breve, a minha calculadora. Vou jogar aí pra vocês saberem tudo, tudo, tudo. O que vocês gastam. E parar de me perguntar. Cláudia, quanto é que eu cobro nessa peça? Cláudia, quanto é que foi essa peça? Vocês vão saber isso tudo. Ainda vão saber quanto gastou de tecido. E quanto vocês precisam de tecido. Ou de plumante. Pra fazer a almofada. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui. Mas volto.